Atingiste o tempo do cumprimento das coisas, anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos. Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra pronta a sua chegada, porque o Senhor lhes dirá. Vinde a mim, vós que sois bons servidores, que galastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas, ai daqueles que por suas dissensões terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão, graça, graça! Mas o Senhor lhes dirá, por que pedis graças, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que recusastes lhes estender a mão? Vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar? Por que pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra, e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não pecais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis. E marcou com o seu dedo, aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos. Porque é aqueles que não recuarem diante de suas tarefas, que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade. Paris 1862 O programa Mensagens, visitando hoje o Educandário Espírita, onde, como havíamos prometido, a presença do Sr. Langerton, de Peirópolis, trouxe para esta casa e para os seus trabalhadores muita alegria, muita satisfação e muita utilidade para a comunidade de São José do Rio Preto. Foram mais de 200 pessoas atendidas com medicamento natural e realmente com grande benefício para toda a comunidade de São José do Rio Preto e região. Então vocês vão conhecer agora um pouquinho do que foi este trabalho, este momento de confraternização em São José do Rio Preto e, em especial, no Educandário Espírita, esta entidade beneficente sem fins lucrativos que está levando informação, orientação e também amparo espiritual a todos aqueles que buscam ajuda, que buscam o esclarecimento. Nesta oportunidade do programa Mensagens, estamos apresentando mais um irmão, mais um amigo que faz parte da família de Rio Preto agora, que é o neto do Sr. Langerton, o Emerson, que além de ser dentista, tem um grande trabalho junto com o seu avô. É fácil acompanhar o avô de 72 anos, Emerson? Fala para a gente desse teu trabalho junto com ele. Primeiramente, eu quero agradecer também a oportunidade do Márcio com a equipe aqui do Educandário Espírita, de São José do Rio Preto, pela oportunidade de estar aqui nessa tarefa do dia de hoje, 5 de maio. Mas a pergunta não é fácil de acompanhar o Sr. Langerton. Subindo um morro nos cerrados, atrás das plantas medicinais, todo mundo já está abrindo o bico e o negão está lá em pézinho ainda, né? A gente está no pilão, ele vai lá e dá uma palhinha de como que você tem que bater no pilão e não está cansado. Quando todo mundo já está com sono, 10 horas da noite, ele ainda está lá contando os casos, né? Os causos antigos e não está cansado ainda. Então, a gente sabe que isso tem o dedo, a mão inteira da espiritualidade, dos espíritos e a fitoterapia da homeopatia do lar, né? Como ele próprio, nosso professor, orientador. e meu avô, não com sanguíneo, mas meu avô de coração, vem nos trazer, nos ensinar, nos passar essas informações, muitas delas que não existem em livro nenhum, somente através dos espíritos para entender essa cura que tem havendo, essa melhora que as pessoas estão encontrando através da fitoterapia, né? E eu próprio, também, pelas passagens da vida, tive muita melhora, muito progresso, né? Hoje, graças a Deus, estou aqui podendo acompanhar essa tarefa, esse trabalho, mas não é fácil, né? Estar junto com ele nesse ritmo, nesse pique de vida e de trabalho que ele tem. Mas sempre que possível, quando o tempo do trabalho material da esposa nos permite, a gente está junto com ele. Você, como dentista, na tua vida profissional, a fitoterapia e esse envolvimento com o nosso querido irmão Langeton ajudou muito você e ajuda os teus clientes também? Tem começado já a utilizar algumas plantas específicas na odontologia, né? Elas têm um efeito muito amplo, e muito rápido, até porque a alopatia, ela tem uma certa limitação. As plantas, elas têm uma composição muito variada e vêm recompor mais rapidamente uma necessidade local de uma pessoa. Então, tem utilizado, sim, com muito sucesso na odontologia. Então, a gente observa que a fitoterapia realmente vai ajudar muito a humanidade no futuro, né, Emerson? Já vem ajudando. A gente não pode falar muita coisa, mas, as próprias pessoas que vêm dizendo das suas curas, das suas melhoras, né, tudo é de acordo com o seu merecimento. Nada acontece por acaso. Mas os espíritos, amigos, benfeitores, eles põem a mão nesses medicamentos e eles saem incorporados, não só a planta, mas vêm com alguma coisa a mais. São todos feitos com as mãos, não é usado máquina, né, desde o plantio, a manipulação, o cultivo da planta, todo até sair com remédio a pessoa levar, tudo é mão. Não existe uma máquina, não existe nada. Então, vem com essa incorporação fluídica, energética para a pessoa, juntamente com os espíritos. e é aí que é a diferença de um remédio feito numa máquina. Às vezes tem a mesma composição, mas quando é feito com as mãos, com o coração, com a murcha, tem uma incorporação maior de energia e de saúde para aquela pessoa. Isso é muito importante, esclarecedor para a gente. A gente te agradece, Hermeson, pela presença aqui em Rio Preto e vamos contar com você mais vezes. Se você tiver disponibilidade, estamos esperando você, junto com o Sr. Langeton, para mais atividades com a gente aqui em Rio Preto. E o programa Mensagens não poderia deixar de falar com o nosso querido irmão, Sr. Langeton, que teve a gentileza de visitar Rio Preto e o educandário espírita pela primeira vez, para trazer esse trabalho tão importante da fitoterapia e nós vamos deixar para ele falar um pouquinho desse trabalho e dos benefícios que as pessoas estão recebendo com a fitoterapia e com esse envolvimento da espiritualidade. Sr. Langeton. companheiros, amigos de São José do Rio Preto, o nosso carinho, o nosso abraço com muito amor. Tivemos essa grande honra de receber esse convite para vir participar desse verdadeiro banquete de luz que o educandário espírita de São José do Rio Preto ofereceu para o público nesse dia de hoje, dia 5 de maio. Então, nós viemos, eu, conjuntamente com o meu neto, com a nossa botica de fitoterapia ao volante e procuramos com muito carinho, com muito amor, fazer o nosso atendimento ao público que, com a proteção divina, atendemos 252 pessoas. Então, minha gente, fitoterapia é o remédio esclarecedor do futuro. Então, falando em futuro, nós já nos encontramos dentro dele, que já estamos caminhando para o terceiro milênio. Então, as plantas curam, dependendo de cada um saber como reger, como trabalhar, como ter carinho com elas. Então, nós temos o nosso carinho especial com as plantas. A iniciar, em Deus, do nosso plantio, o nosso zelo com as plantas, o carinho que nós temos com a nossa horta herbática e também quando nós vamos no campo, no cerrado, em busca de mais algumas coisas. Então, graças a Deus, desde 1959 até o presente momento, o nosso trabalho, a gente sente que só há, só há sucesso, só há benefício, só há amor. Ainda não pareceu ninguém para que negasse essa verdade, esses ensinamentos que o nosso patrono, professor, senhor Euripso Barçanufo, nos transmitiu e continua transmitindo. E o nosso grande amigo do receituário, senhor Emílio Luz, que está sempre atento conosco para que este trabalho tenha esse prosseguimento esclarecendo e demonstrando essa clareza de Deus, nosso Pai, para toda a humanidade encarnada e também desencarnada. A gente agradece a presença do senhor aqui e que o senhor continue com a gente em Rio Preto, trazendo paz e esperança para todos nós. Eu que agradeço e enquanto Deus, nosso Pai, a espiritualidade for nos permitindo, nós vamos ter a grande honra de estar sempre presente aqui nessa cidade que nós admiramos muito esta cidade. A gente que conheceu essa cidade já anos atrás e hoje a gente admira de ver tanta beleza, tanto progresso que São José do Rio Preto reproduz. Mas já tem um nome, um grande nome respeitável que quem é que não respeita São José. Então, por aí, já traz uma longa história de conhecimento para todos nós. Muito obrigado, São José, conjuntamente com seus filhos, os nossos irmãos paulistas, queridos dos nossos corações. A gente agradece o nosso irmão Langerton e o programa mensagens vai deixando aqui um abraço de paz, de esperança e que todos possam estar junto conosco novamente, aprendendo um pouco mais com a doutrina espírita e com os grandes trabalhadores do bem que tem por sempre por lema e por bandeira a humildade, a dignidade, o respeito e a caridade. Um abraço a todos, muita paz e até semana que vem. E o programa mensagens convida. Música Imagina all the people living for today.